A filmagem aqui não está muito boa, eu vou filmar de lá. A filmagem aqui não está muito boa, eu vou filmar de lá, eu vou filmar de lá, eu vou filmar de lá. A filmagem aqui não está muito boa, eu vou filmar de lá. A filmagem aqui não está muito boa, eu vou filmar de lá. A filmagem aqui não está muito boa. A filmagem aqui não está muito boa. Eu vou filmar de lá. Eu vou filmar de lá.